Olá pessoal, aqui é o escritor Newton Nitro, lá do Nitro Blog, um blog onde eu coloco os meus livros, meus contos e algumas dicas para escritores iniciantes. Então nós vamos continuar esse Nitro Dicas com dicas para escritores iniciantes, só com a segunda parte dos elementos da trama. Então esse é o elemento da trama 2, estruturando uma história em atos. O que é trama? Trama é plot, que é o que os americanos chamam de plot, que é a espinha dorsal, é a narrativa, é a sequência de cenas da sua história, a sequência de eventos da sua história, é o que a gente chama de trama. Um romance, ele deve ser simples o suficiente para você explicar ele em uma frase, mas complexo o suficiente para encher centenas de páginas e engajar o seu leitor por horas e horas. A estrutura, estruturando uma história em atos, por que a gente divide em atos? Atos são grandes partes da história e que essas partes podem ser identificadas e elas terminam e direcionam a sua história para outra direção. Os três atos são a estrutura mais utilizada atualmente. Eles vêm da poética de Aristóteles, que é que uma história tem começo, meio e fim. Então, para entender o que significam os três atos, é isso. O primeiro ato é o começo da história, o segundo ato, que é o maior, é o meião da história, e o terceiro ato é o final da história. Existem infinitas maneiras de se estruturar uma narrativa. Você pode ter uma narrativa em um único ato, você pode ter uma narrativa em mais de cinco, seis atos. Mas, a estrutura de três atos é a mais utilizada, a mais comum, a que você vai mais encontrar em filmes. Por exemplo, se você escreve roteiros, a maioria dos roteiros são divididos em três atos. E por que dividir em três atos? Principalmente para quem está começando a escrever. Porque os três atos ajudam a manter os principais pontos da sua história na sua cabeça, em um fluxo coerente. E ajuda você a ficar pensando na história, você vê, ah, esse é o começo, esse é o meio, isso é o que vai acontecer no final. Isso ajuda você a ir bolando, editando e trabalhando. E o segundo ponto é que permite você comunicar esses pontos para o editor da história, para o seu editor, se você trabalhar com o editor, para a loja, para falar com seus amigos. Olha, tem uma ideia que é mais ou menos assim. Então, dividindo em três atos, você consegue manter uma certa coerência nessa ideia. Só pode dividir em três atos uma história? Não. Uma história pode se dividir em quantos atos foram necessários. O teatro de Shakespeare é dividido em cinco atos, por exemplo. Mas os três atos é a estrutura que é mais fácil de dominar e é ótimo para quem está começando, está enveredando nesse caminho de escrever histórias. Você pode criar contos em três atos, inclusive. Normalmente, um conto é apenas em um ato, normalmente. Mas, às vezes, você pode trabalhar em três atos no seu conto. Basicamente, os três atos, eles correspondem a essas três partes. Começo, meio e fim. A estrutura de três atos mais usada atualmente é a estrutura que a gente chama de três desastres. Então, você está bolando lá a história, você pensa em três grandes desastres ou momentos que forçam o seu protagonista a alterar o seu rumo. Uma história de três atos são histórias que possuem protagonistas. Eu vou dar exemplos dos três atos no filme Guerra nas Estrelas, o primeiro filme. Então, quem não viu, assiste lá o filme. Eu vou usar esse de exemplos para explicar como é que funcionam os três atos da história. Esse é o segundo elemento da trama. O primeiro elemento, a gente viu no vídeo anterior, é a síntese narrativa da trama. Em uma frase, a ideia geral, que é a ideia que vai controlar a sua história, vai manter o seu foco na história. Agora, a gente vem na trama geral. Lembrando um vídeo mais anterior, existem basicamente três tipos de escritores. Existem os planejadores, que planejam a história inteira antes de começar a escrever. Existem os improvisadores, que começam a escrever na doida e vai criando na hora que vai escrevendo. Todos esses tipos têm suas vantagens e desvantagens. E tem o híbrido, que é meio planejador, meio improvisador, que eu me coloco mais ou menos dentro disso. A gente planeja, mas à medida que vai escrevendo esse planejamento, que é mais simplificado do que do planejador completo, esse planejamento vai sendo modificado, transformado. Então, eu dou um espaço para o improviso ali quando eu estou escrevendo. É o jeito que eu escrevo, é o jeito que eu curto de escrever. Mesmo assim, eu costumo dividir minhas histórias em começo, meio e fim, para eu poder estar criando, estar inventando, estar pirando. Mas eu sei qual parte que eu estou na história. Se eu estou no começo, no meio e no fim, porque se eu não faço isso, eu acabo não terminando ou encerrando a história. Ou fechando arcos dos personagens, arcos emocionais, arcos psicológicos, arcos dramáticos. De uma maneira que você vai entrelaçando nos atos 1, 2 e 3. Então, o que é o ato 1? O ato 1, ele corresponde a um quarto da sua história. É um quarto da história e termina no primeiro desastre. Pegando de exemplo o Guerra das Estrelas, o ato 1 no Guerra das Estrelas, é quando você introduz os personagens, chega a princesa Leia, que é capturada pelo Darth Vader, ele solta os androides lá no planeta, Tatooine. Os androides são encontrados pelo Luke, você conhece o Luke, conhece a princesa Leia, sabe da situação, que tem o Império, tem os rebeldes. O Luke lê, vê a mensagem, vê lá o Obi-Wan Kenobi. E você conhece o Obi-Wan Kenobi, é exposto aos Cavaleiros Jedi. O Obi-Wan Kenobi pede para o Luke sair e tal. Ele tem dúvida, ele ainda não sabe se... Ele está curioso em relação lá à princesa Leia, esse caso todo, mas ele tem a vida dele lá, tem os dois tios dele no planeta, ele é um fazendeiro e tal, quer ficar lá e tudo. E aí, pau, termina com o primeiro desastre. A morte dos pais, o massacre dos pais. Os soldados do Império vão lá atrás do R2-D2 e massacram os tios lá do Luke Skywalker. Esse é o primeiro desastre, encerra o primeiro ato da história ali e começa o ato 2, que é o meião da história, é o meio da história. O ato 2 corresponde a dois quartos de uma história. O ato 2 tem duas partes. Tem o ato 2A e o 2B, que a gente chama. O 2A é a primeira metade do ato 2 e termina onde tem o segundo desastre. O segundo desastre, que eles também chamam de ponto do meio, o midpoint, ponto do meio, ele, até o segundo desastre, o protagonista reage aos acontecimentos que iniciaram no final do ato 1, o primeiro desastre. Ele reage. No segundo desastre, no meio do ato 2, acontece o segundo desastre que força o protagonista a ser ativo. Antes ele era reativo, ele reagia e depois ele começa a agir, a atuar. No caso do Guerra nas Estrelas, o meio do ato 2 é quando o Obi-Wan Kenobi é morto pelo Darth Vader. O Obi-Wan Kenobi faz assim, o Darth Vader mata ele e aquilo é um choque, é um trauma, é um trauma violento no Luke Skywalker. Joga a trama, o plot, a trama da história para outro caminho. E agora? Não tem mais o Obi-Wan Kenobi, o que eles vão fazer? Acabou, sumiu o mestre. Eles vão ter que reagir a isso, eles vão ter que partir para ser mais ativo em relação à história. E esse ato 2, ele termina, o final do ato 2 é um novo desastre que joga a história para a sua resolução, que é o que a gente chama de ato 3, que é a resolução da história. Então esse segundo, esse desastre que encerra o ato 2, qual que é? É quando eles descobrem que o Darth Vader vai com a Estrela da Morte, descobriu onde está a base secreta dos rebeldes e vai lá para detonar a base secreta dos rebeldes. Essa notícia é o terceiro desastre da história do Guerra nas Estrelas. E o ato 3, o ato 3 é a resolução, é qual que é a reação ao terceiro desastre. Qual que é a reação ao desejo do desastre? No caso do Guerra nas Estrelas, os rebeldes podem fugir ou podem tentar usar os planos do R2-D2 para entrar dentro da Estrela da Morte e explodir a Estrela da Morte. Eles decidem fazer isso. E é onde tem o clímax da história e depois do clímax, que é o ponto que a tensão chega no máximo, começa a resolução, que é o que eles chamam de varreção, é fechar a história, fechar todas as linhas narrativas e tudo. O interessante é você ver que a tensão nos três atos, ela aumenta no ato 1, ela vai em sentido crescente até o clímax no ato 3. É só para a história de aventura? É só para a história de combate físico? Não, para qualquer tipo de história. Um romance, por exemplo, o desastre de um romance é, por exemplo, normalmente algumas historinhas de romance, estou pensando aqui no Legalmente Loura, esses filmes, o final do ato 1 é quando no Legalmente Loura ela descobre que o namorado dela, o amor da vida dela, está atraindo ela, não quer saber nada dela e tal. E isso é um grande desastre. Esse desastre força ela a decidir ir para Washington, eu não lembro direito, acho que para fazer uma universidade. Então, nesse caso, que é um romance, você tem o desastre e ela descobre que o amor da vida dela, não quer saber mais nada dela. Esse seria o primeiro desastre, que termina o ato 1, que serve para introduzir o personagem, introduzir a situação da história, e começa o ato 2. Lembrando, o ato 2 dividido em duas partes. O legal, o interessante, é que a narrativa de três atos, você pode identificar ela em vários romances. Então, aqui tem uma imagem de como é que funciona. Ah, só tem desastre entre um ato e outro? Não, existem pequenos desastres, pequenos obstáculos no meio da história. Então, vamos ver aqui. No ato 1 você tem o começo, depois você tem o incidente inicial, que é o que gera, que é o que faz o protagonista começar a se mover, é o incidente no caso do Star Wars, é o fato dele ter encontrado o incidente inicial, ele encontrou o R2-D2 com uma mensagem aqui, aí você tem aqui, second thought, second thought seria, ele tem dúvidas, ele não sabe ainda se vai seguir na narrativa, ou ele pode aqui sair, e esquecer de tudo que está iniciando aqui, e você tem o primeiro desastre, em que encerra o ato 1, e começa o ato 2, no caso do Luke Skywalker, a morte dos tios dele. Depois você tem o ato 2, que é o meio da história, que é o meio da história, a tensão aqui está aumentando, está vendo a tensão aqui aumentando, onde você tem o clímax, e depois vai reduzindo, a tensão, a tensão é aquele medo, se vai dar certo ou se não vai, se a pergunta da história vai ser respondida ou não. você tem aqui, na primeira parte do ato 2, os obstáculos, primeiro obstáculo, segundo obstáculo, também chamado de beliscão, onde as forças antagonistas da história, começam a mostrar a sua cara, elas dão, aqui normalmente nessa parte, como tem uma perseguição, lá, as forças do império chegam, quase que matam, ele escapa, quase que matam, ele escapa, depois aqui tem o midpoint, que é um segundo desastre, no meio do ato 2, no caso a morte do Obi-Wan Kenobi, depois continua a aventura, com mais um obstáculo, esses obstáculos são colocados pelos protagonistas, ou por coisas que acontecem, depois você tem aqui, mais um desastre, uma crise aqui, normalmente nessa parte, no final do ato 2, o nosso personagem, ele é abandonado pelos seus aliados, e tudo, acontece o terceiro desastre, esse terceiro desastre, é o que força o clímax, o terceiro desastre, é o que termina o ato 2, e começa a resolução da história, e que joga a história, para uma outra direção, e joga toda a tensão da história, nos seus pontos máximos, é legal você pegar esses três atos, assistir um filme, principalmente esses filmes mais comerciais, filmes que tem uma história, que tem começo, meio e fim, normalmente os filmes de Hollywood, você vai ver direitinho os três atos, em livros também, existem vários livros que também, são divididos em três atos, começo, meio e fim, e é interessante que, muitas vezes você pode, se você quiser fazer experimentalismo, você pode fazer, escrever os três atos, e depois modificar esses atos, na ordem que o leitor vai lendo, e mesmo assim, são ainda a estrutura de três atos, o interessante de trabalhar a estrutura dos três atos, é que te ajuda a estruturar a sua história, em função do seu final, o final da história, vai alterar o modo, como você escreve a história, toda vez que você escreve uma história, chegando no final, o final pode ser, tem três tipos de finais básicos, o final pode ser feliz, que responde sim, para a pergunta da história, a pergunta da história, é o que vai acontecer com o protagonista, se ele vai atingir o seu objetivo ou não, no caso do Guerra nas Estrelas, para usar de exemplo, o objetivo ali da história, será que Luke e seus amigos, vão conseguir vencer a ameaça da Estrela da Morte, essa é a pergunta, no caso do Guerra nas Estrelas, a resposta foi sim, porque eles conseguiram explodir a Estrela da Morte, você pode ter também uma resposta não, que seria um final dark, um final onde o protagonista não consegue responder a pergunta da história, e o final também pode ser amargo ou doce, que é um sim, mas, ou não, mas, que sim, mas, aconteceu, para poder ter esse sucesso, aconteceu uma série de coisas, série de sacrifícios, ou não, ele não conseguiu, mas no final ele tem uma esperança de conseguir uma vitória no futuro, os jogos vorazes, por exemplo, a série de jogos vorazes, que são estruturadas em três atos, claramente você consegue ver os três atos, na primeira história, o primeiro ato termina, quando acontece o desastre, que é a escolha lá da irmã, da protagonista, ela, esse é um desastre, ela se joga e fala assim, não, eu vou participar dos Jogos Mortais e tudo, depois começa o segundo ato, que são os Jogos Mortais, tem um desastre no meio, um desastre no final, chega o clímax, né, o final da história, ele pode fracassar, como que ele fracassa? quando ele não responde a pergunta da história de maneira satisfatória, né, então, você tem uma pergunta da história, será que vai ser bem sucedido ou não, e essa pergunta, ela pode ser respondida de uma maneira satisfatória, ou seja, tudo que você colocou ali, você responde, deixa algumas pontas soltas para uma série, se for uma série de livros, mas a pergunta crucial da história, você responde, ou, se você não responder a pergunta crucial da história, você pelo menos fez uma tentativa satisfatória de resposta, né, eu dou um exemplo, um exemplo negativo de Lost, por exemplo, né, que para muitos dos fãs da série, inclusive eu, muitas das respostas da última temporada, elas foram, para mim, foram forçadas, porque não seguiu certas lógicas dentro da narrativa, você também pode, por exemplo, no caso de, quando você tem uma história que o clímax, a resolução do clímax é com elementos que vêm de fora da história, isso a gente chama de Deus Ex Machina, também é um final considerado um final que desagrada quem está lendo, o Deus Ex Machina é quando você tem um outro elemento resolvendo a história para você, esse nome veio do hábito irritante que o Aristóteles via em alguns autores de peças gregas, de, no final, eles resolvem a história com um Deus grego descendo do teto, assim, lá, nos anfiteatros, né, descendo por meio de uma máquina, ele desce e resolve tudo, usando lá os poderes dos deuses gregos, sem utilizar os elementos e os protagonistas e as limitações da narrativa da história. Então, por exemplo, o final de Medéia, né, que Medéia é uma tragédia grega, que é uma mãe que mata os filhos por ciúmes, ele, quando no final a Medéia vai ser julgada, vai ser detonada, vai ser julgada pelo crime que ela cometeu, aparece um Deus grego, pega ela e leva ela lá para o Olimpo. Então, daí que veio essa imagem do Deus Ex Machina. Um dos exemplos de Deus Ex Machina que alguns autores dão, por exemplo, seria as águias, né, no final dos seus anéis, as águias chegam e salvam o Frodo e tal, eles, poxa, mas de onde é que estavam essas águias antes, né, alguém, alguns críticos dizem, dão um exemplo disso como Deus Ex Machina, apesar de eu discordar um pouco, porque no caso do elemento das águias gigantes, esses elementos, eles estão presentes na história e já aconteceu outras vezes. Mas tem, mas, você está escrevendo o seu final, toma cuidado para evitar Deus Ex Machina, né, que são uma forçação de barra, é um elemento exterior que não foi citado ou que foi citado de maneira não integrada à história, que ele aparece e resolve, isso resolve todos os problemas dos personagens. tente sempre resolver os problemas da sua história, os dramas, os conflitos da sua história com os elementos previamente já colocados na sua história, né, Guerra nas Estrelas resolve com os elementos colocados anteriormente da sua história, né, então é isso, gente, essa é a estrutura de três atos, recordando, você tem o ato um que encerra com um desastre, o ato dois que tem duas partes, no meio do ato dois tem um segundo desastre e no final do ato dois tem o terceiro desastre que leva à resolução ao clímax da história, né, uma outra forma de explicar aqui, de mais outros dois autores, né, é que você tem o ato um, onde você tem no ato um call to action, que é a chamada ação, né, termina num desastre, você tem o ato dois, aqui, que são conflitos e batalhas, conflitos e batalhas, o ato dois é dividido no meio, onde você tem um desastre, esse desastre do meio do ato dois, ele muda o contexto da história, joga a trama em uma outra direção e aqui são esses pinch points, são pontos de, tipo, beliscão, que é onde a oposição, os antagonistas, eles fazem ação para mostrar que, ó, nós somos perigosos mesmos, aí aparece inimigos atacando do nada e tudo, mostrando o perigo, acontece um desastre, um desastre pequeno, menor do que esse desastre daqui, que é do meio da história, né, e o ato dois termina com o maior desastre de todas as histórias, onde o protagonista está numa situação dificílima, onde o leitor vai ler e fala assim, nossa, e agora? Acabou, não tem jeito, não tem mais jeito, esse último desastre aqui é onde começa a resolução. Aqui também você pode entender como o ato um, como a preparação da história, onde você apresenta os personagens principais, a situação principal, o ato, a primeira parte do ato dois, a resposta a esse desastre que acontece aqui, onde o protagonista vai ficar reagindo ao que aconteceu do lado de cá, aqui o desastre do ato três, que força o protagonista a ser mais ativo, a buscar, ele faz um plano para resolver esse desastre aqui, esse plano não é tão, não é bem sucedido, que acontece esse desastre, que força o protagonista a reformular os seus planos para ir na resolução onde tem o clímax com as forças antagonistas e aqui a resolução fechando tudo que foi levantado na história, as linhas paralelas e tudo. Ah, e narrativa, se tiver uma narrativa paralela, a narrativa paralela no caso de três atos também vai ter três atos, três pequenos atos, começo, meio e fim. As histórias paralelas de outros personagens também vão ter esses três atos, começo, meio e fim e dividido por três desastres. Se você for analisar, por exemplo, o livro Game of Thrones, Jogos dos Tronos, você tem várias, várias linhas narrativas subconcorrentes, você vai notar que essas linhas narrativas também possuem atos. Normalmente, o George Martin trabalha com três atos, três desastres, levando a uma resolução, e aí mais três e mais três. Então, é isso aí, pessoal, fica aqui, espero que vocês tenham entendido, vou colocar o texto todo aqui, lá no meu blog, no Nitro Blog, vão estar essas imagens, acostume a observar, assistam filmes, assistam, leiam livros, prestem atenção nos livros mais tradicionais, de narrativa mais assim, tradicional, episódios de televisão também, possuem três, normalmente tem quatro atos, porque eles colocam propaganda no meio, 25 minutos, mas vocês vão notar essas divisões claras da história e de como esses desastres fecham um ato e lançam a história para outro caminho, ok? Então, vou ficar por aqui por hoje, vamos continuar escrevendo, que escrevendo é doido demais, visite lá o nosso blog Nitro Blog e é isso aí, pessoal, vamos lá, vamos escrever, até mais.